O presidente da Repsol, António Brufal, afirmou nesta terça-feira que o governo de Cristina Kirchner decidiu expropriar 51% da YPF, filial argentina da petroleira espanhola, para tapar uma crise social e econômica enfrentada pela Argentina. Lamentavelmente, a presidente argentina realizou ontem um ato absolutamente ilegítimo e injustificável do ponto de vista jurídico. Esse ato foi precedido por uma campanha de perseguição, coerção e infiltrações interessadas, calculadamente planejadas para provocar a queda nos preços das ações da YPF. Esses atos não ficarão impunes. A Repsol vai pedir, através de uma arbitragem internacional, uma compensação de mais de 10 bilhões de dólares. O governo argentino acusa a empresa espanhola de não cumprir com os compromissos de investimentos no país latino-americano.